Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um assunto bem polêmico, mas necessário. Está na revista O Reformador, julho de 2017, página 19. Nosso autor hoje é Divaldo Franco, grande Divaldo Franco, querido Divaldo Franco. Ele nos fala sobre o suicídio. Então, vamos lá. Com caráter epidêmico, o suicídio alcança índices surpreendentes na estatística de óbitos terrestres, havendo ultrapassado o número daqueles que desencarnam, vitimados pela AIDS. Gente! A ciência, aliada à tecnologia, tem facultado incontáveis benefícios à criatura humana, mas não conseguiu dar-lhe a segurança emocional. Nós sabemos que, quando acontece um suicídio, normalmente, o nosso irmãozinho está totalmente descontrolado emocionalmente. Ele chega no fundo do poço. Eu até costumo dizer que o suicídio é a última instância da sanidade mental de um ser humano, de um espírito. Continuando, em alguns casos, a comunicação virtual tem estimulado pessoas portadoras de problemas psicológicos e psiquiátricos a fugirem pela porta bisal do auto-cídio. Como se isso solucionasse a dificuldade momentânea que as aturde. Geralmente, quem se suicida acha que, com o suicídio, ele acaba com o sofrimento, com a dor que ele está sentindo, com o problema que ele está sentindo, com a vergonha que ele está sentindo. Lê do engano. Porque, enquanto nós estamos aqui no plano terrestre, encarnado, nós temos a oportunidade de solucionar nossas questões. Mas, depois que a gente se suicida, não tem mais jeito. Aí, só na próxima reencarnação. Então, o sofrimento é muito grande. Vamos dar continuidade para ver o que o nosso querido Divaldo Franco fala. Por outro lado, sites danosos estimulam o terrível comportamento. Especialmente entre os jovens ainda imaturos, que não tiveram a oportunidade de experienciar a existência. A gente tem conhecimento disso, né? Muitos sites, ao invés de autoajuda, incentiva. Muitas pessoas fazem isso. Isso é terrível. Ficam felizes em ver a pessoa se suicidar na frente deles. Para eles, aquilo ali é um grande negócio, é uma grande vitória. E aí, as pessoas já estão bem machucadas, bem sofridas, bem vulneráveis. Terminam fazendo essas atrocidades, né? De um lado, as promessas de felicidade, confundidas com os gozos sensoriais. Dão à vida um colorido que não existe. São as drogas, né? E propõe usufruir-se do prazer até a exaustão. Como se a terra fosse uma ilha de fantasia. Do jeito que nós entendemos que nós não viemos aqui para passear, para brincar em parque de diversão. E que esse mundo é de provas e expiações, porque é um mundo de dores, de lágrimas. De queixumes, de sofrimento, de doenças. Porque nós provocamos tudo isso. Nós somos responsáveis pela energia do nosso planeta. Com as nossas atitudes, nós é que colocamos energias negativas no planeta. E aí vem as doenças, vem as dores, vem as lágrimas, vem as guerras, vem os suicídios. Vem tudo. Sabemos que nós somos inteiramente responsáveis. Nós somos pura energia, o planeta é pura energia. Se eu coloco energia ruim aqui, como é que eu quero colher energia boa, gente? E muita gente ainda acha que aqui, que veio para o mundo para brincar de parque de diversão. Embalados pelos muitos bem feitos estimulantes, de fuga da realidade, novamente as drogas aqui, né? Quando as pessoas se dão conta da realidade, frustram-se, amarguram-se, permitindo-se a instalação da revolta ou da depressão, tombando no trágico desastre. Eles são enganados, são levados a usar droga. Aqui você, depois que você cheirar isso aqui, ou você tomar isso aqui, ou você fumar isso aqui, você vai entrar numa êxtase de felicidade, você vai esquecer suas dores, seus sofrimentos. E aí as pessoas que já estão bem machucadas e bem vulneráveis, entram nessa onda. E aí eles ficam viciados. E chega um momento que eles percebem que só piorou a situação, só complicou mais a situação. E aí eles se suicidam. Primeiros que ficam deprimidos, não querem ir para os hospitais buscar tratamento com especialistas, porque acham, não, não estou louco, não sou louco, psiquiatra, quem vai para a psiquiatra é louco. É assim que a gente fala. Eu já fiz isso. Não droga, mas eu tive síndrome do pânico na época da pandemia. E entrei numa situação de muita ansiedade, porque eu já sou ansiosa por natureza. E aí minha filha falava assim, mãe, vai no psiquiatra. Mãe, procura um psicólogo. Eu não estou doida. Até que um dia eu disse que eu vou. Ou eu vou, eu não tenho opção. Porque eu tive um problema tão sério que a minha pressão chegou... Eu não tive problema de pressão e a minha pressão chegou a 14. Eu cheguei no hospital e eu olhava tudo assim como se estivesse tudo dentro d'água. Tudo flutuando. A pressão lá nas alturas. E eu estava todo dia no hospital, tomando Sossega Leão. E eu disse, não, isso não é vida para mim. Vou procurar um psiquiatra. Graças a Deus a espiritualidade me encaminhou para um psiquiatra. E eu estou aqui, tranquila. Nem medicação eu tomo mais. Mas muita gente, infelizmente, não segue o caminho que eu segui, né? Não, não vou para a psiquiatra porque eu não estou doida. O que acontece é que não? Mete uma bala na cabeça, mete uma bala no pescoço. Aí complica mais ainda a situação. Continuando. Recentemente a mídia apresentou uma nova técnica de autodestruição. no denominado Clube da Baleia Azul. Quem nunca ouviu falar desse Clube da Baleia Azul? Eu fiquei assustada. Porque eu tenho netos. Adolescentes, por sinal. Alguns rebeldes. No qual os candidatos devem expor a vida em expostos radicais ou situações perigosíssimas. Afim de demonstrarem força e valor. Culminando no suicídio. Muitos jovens se suicidaram nesse jogo da baleia azul. E se por acaso, na experiência tormentosa, há um momento de lucidez e o indivíduo resolve parar, é ameaçado pela quadrilha. De ter a vida exterminada. Ou algum membro da família pagará pela sua desistência. Ou seja, é um mundo sem volta. É um caminho sem volta. Quem entra no mundo das drogas, no mundo dos vícios, quem se infiltra nessas quadrilhas maliciosas, é um mundo sem volta. Porque eles ameaçam ou a própria pessoa ou o membro da família que é pior ainda. E eles terminam se suicidando. Não morrem no jogo, mas se suicidam. Ou seja, é um caminho sem volta. O que deve ser feito é não entrar nessa porta larga aí. Essa porta está muito larga. Estão me oferecendo muita coisa. Tem coisa errada aí. Não vou nessa. É igual quando alguém te manda uma mensagem. Olha, você foi premiado, 10 mil reais. Clique aqui. Aí tu clica. Olha, o estouro na tua conta. É a mesma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado. O uso exagerado de drogas alucinógenas, a liberdade sexual exaustiva e as desarrasoadas buscas do poder transitório conduzem à contínua insatisfação e angústia. Sendo fatores prepoderantes para a covarde conduta. O suicídio é um filho espúrio do materialismo. Por demonstrar que o sentido da vida é o gozo e que, após, tudo retorna ao caos do princípio. É muito lamentável esse trágico fenômeno humano, tendo-se em vista a grandeza da vida em si mesma. As oportunidades excelentes do desenvolvimento, do amor e da criação de um mundo cada vez melhor. Ao observar-se, porém, a indiferença de muitos pais em relação à prole, a ausência de educação digna e os exemplos de edificação humana, defronta-se, inevitavelmente, com a deplorável situação em que estertora a sociedade. Gente, hoje, nossos pais, nossos pais atuais, os pais dos nossos filhos, perdão, me enrolei todinha aqui. Os pais dos nossos netos trabalham muito, tem a academia, tem os momentos sociais que tem que ir, as festas de aniversário, casamento, encontro com os amigos, tem o trabalho, tem as viagens. Quem cria os filhos são as babás. Às vezes, tem nenhuma preparação religiosa, nem psicológica. Quantos casos a gente vier te falar de babás que maltratam as crianças? Os pais chegam em casa cansados, de noite, chegam na porra do quarto do filho e fazem assim, uma coisa linda de mamãe, tchau. E aí, tasca um celular bem caro na mão do filho, dá pra ele ter todo o aparato pra fazer tudo, pra não incomodar. Se eu tô em casa, eu tô assistindo o meu jornal, eu tô lendo um livro, ou eu estou na banheira, tomando um banho com meus sais. É assim que a gente faz. E aí, os filhos vão pro computador, vão pra internet. Aí, encontra uma quadrilha preparadíssima, pra te ganhar na lábia. E aí, tu te envolve. Tivemos, recentemente, provas disso na novela. Que terminou há poucos dias. Tinha aquele personagem chamado Brisa, né? Teve um caso, três casos importantíssimos que foi ventilado, que eu achei de extrema importância pra alertar os pais. Aquele rapaz que terminou praticamente enlouquecendo, né? Teve que ir pra tratamento psicológico. A garota que se iludiu com uma menina pra ela ser maniquim, e era um pedófilo que tava atrás das câmeras. E um outro que tinha conhecimentos profundos de tecnologia, porque sempre mexeu com tecnologia desde criança. E trocou o rosto de um personagem com o rosto de outro, e deu no que deu. Então, gente, nós estamos cheios de armadilha por todos os cantos dentro da internet. Não vivemos mais sem a tecnologia. Precisamos da tecnologia. Até porque eu só estou aqui com vocês e estamos na tecnologia. Nós precisamos aprender a usar a tecnologia. Precisamos vigiar os sites com quem nossos filhos conversam. Ah, não, ele tá ali quietinho, tá na internet, tá no computador, tá com os amigos dele, não sabe nem quem é. Tá com os amigos, tá com os coleguinhas na internet. Às vezes é um pedófilo, às vezes é um bandido, às vezes é alguém te incentivando ao filho de se suicidar, a roubar, a matar. Às vezes a gente tá aqui, nosso bem bom, nossa tranquilidade, deixa ele quieto lá. Aí depois vai chorar em cima do túmulo. Então, precisamos alertar os nossos filhos para que os seus filhos não caiam nessas armadilhas. Volto a dizer, a tecnologia é de suma importância hoje na nossa vida. mas quando usada para o bem. Antigamente, nós não tínhamos tecnologia. A maldade não chegava tão fácil aos nossos filhos, porque a gente tinha controle, eles nos respeitavam. Eles tinham horário para sair e chegar em casa, eles tinham horário para estudar, horário para brincar. Hoje, tudo é proibido. Você não pode falar alto com teu filho, você não pode proibir teu filho porque ele vai ficar traumatizado. É assim que a gente tá fazendo agora. E aí eu volto a dizer, a maldade tá se mostrando pra que a gente acorde, pra que a gente sinta necessidade de fazer com que o bem transponha essa barreira. Não é porque o mundo tá mais mal, não. É porque o mal tá mais à vista. Mas ele sempre existiu. Sempre existiu. O suicídio sempre existiu. A maldade sempre existiu. A gente que não se importava, porque a gente não tomava conhecimento. Então precisamos atentar. Cuidar das nossas crias. Não deixar eles soltos pra gente ficar. Não podemos fazer isso. O nosso compromisso, a nossa obrigação com esse Espírito que eu recebi, como o meu filho, eu tenho que responder por ele. Eu assumi um compromisso quando eu recebi esse Espírito pro ser da minha família. eu preciso acertar a conta disso. Alertemos. e aqui a gente encerra essa reflexão de hoje pedindo um like pra vocês, um comentário. agradecer a nossa mãe Santíssima Maria, que é a rainha do Vale do Suicídio. Nossa Senhora é tão bondoso que ele colocou Nossa Senhora, a sua mãe, para cuidar do Vale do Suicídio. pedindo a ela que nos proteja, proteja nossos filhos, nossos netos, nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos irmãos de caminhada. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Manda Barros para divulgar.net Manda Barros 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 Manda Barros